Pica-pau, louco! Pica-pau, sou fã dele, sou fã dele. Tá menos mesmo? Tudo bom, pica-pau? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que tá lá? Tranquilidade, muito trabalho. A esposa, a dogueira. A dogueira tá entrando na salsicha, como sempre. E a louquinha do pardeiro? Qual a louquinha do pardeiro? A única louquinha que eu tenho aqui é a Amanda, que eu tô com saudade. Aqui, ó, a louquinha do pardeiro. Ah, aquela ali, meu amigo, quando me ver fica doido. E as duas lá, do almocinho? Não, não, aquilo ali é só amizade. Querendo pegar a mandinha. A mandinha, cê viu como a mandinha? Pô, a mandinha tá um luxo, mas eu desmonto ela, meu irmão. Se ela... Tenho medo, fica, Paulo. Desmonto. Não é uma madeirada, né? A mandinha é uma gracinha, meu filho. Fala, porrada e bomba. A mandinha merece uma madeirada? Merece, porra. Olha só, tá no jeito, não aguenta não, né? Mas você vê que tem cara de roqueirinha porca, sei lá, mas... Roqueirinha porca. Ai, fica, Paulo, desculpa. Bebe copo de plástico. Roqueirinha porca. Ah, e ele, ele é bonitão. Esse é o famoso 16 sonelados. Soprassumo da... É o garrafão de sangue de boi em festa da USP. O quê? Boa semana pra todo mundo, vamos lá. Cuidado para que as vitórias não carreguem a semente de futuras derrotas. É isso aí, boleta. Adoro. Adoro. Ex-participante de um dos destaques do Big Biba Brasil 1. Trabalha como atendente de uma rede de lanchonetes que vende sanduíches feitos com dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, num pão com jejum. Aqui está, Xuxete! A Rafa, minha amiga! Olá, Xuxete! Tudo bem, Emílio? Como que tá? Ah, tá tudo bacana. Que pena que o Big Biba acabou, né, Emílio? Você vê que coisa, todo mundo reclamando, todo mundo chateado. Olha, Emílio, eu quero mandar um beijo pro pessoal lá do MEC, que eles estão me ouvindo, tá? O pessoal do MEC está me ouvindo. O pessoal do MEC está me ouvindo. O pessoal lá todo, os funcionários em geral. Eles ouvem o Jovem Pan ou tem a Rádio MEC? Eles estão me ouvindo, eles estão me ouvindo agora. Não tem a Rádio MEC, não tem? Não, mas a Rádio de lá não dá pra ouvir porque é uma Rádio padrão da loja, não pode tirar aquela Rádio, né? Eles estão me ouvindo pelo celular. Ah, pelo celular. É. Muito bom. Vão queimar, vão queimar todos os hambúrgueres. O Xuxete, você ficou conhecida como a Xuxete do McDonald's. É o McDonald's que nós temos aqui ao lado da emissora. Avenida Paulista. Aqui na Avenida Paulista. Que é o quê? É onde nós vamos lá saborear os nossos lanches. Sanduíches. Número um, número dois. Batatinhas. Back chicken. Big taste. Sanduíches, batatinhas. Baguete. É. Casquinha que o pobre... É, o legal se a gente aparecer lá, ela vai fazer, vai encher de batata pra gente. E eu acho... Sona de caramelo. Eu acho, eu acho que o McDonald's, a empresa McDonald's, não é? Sim. Deveria colocar você assim, de Xuxete mesmo. É quieto. Você acha? Tem o Ronald. E acho que na tua loja devia ser cobrado o couvera artístico. As pessoas iam ser animadas. Claro. Tem o Ronald, tem todo. É um novo personagem. O McDonald's é um negócio... É, é uma coisa de animar as pessoas. Ainda mais é paulista, né? Ele trabalha muito com sorriso, muita recepção, né? Exatamente. E você faz exatamente o que no McDonald's? Conte um pouquinho pra eles. É verdade. Então, gente, eu trabalho lá, né? Inclusive, as ofertas agora... Você trabalha no que? Exatamente. Ah, eu faço tudo, meu filho. Mas você já passou pela chapa. Lá no McDonald's você tem que fazer tudo. Lava banheiro? Deixa eu lavar banheiro a todo tipo de área. Você tem todos os selinhos no crachá que você vai passando pelas etapas? Não, não. Esse negócio de selinho no crachá é só no Bob's. O McDonald's, ele trabalha por LV. Ele avalia a gente por uma provinha, tudo, da área. Se a gente for 90% na área, por exemplo, aí a gente passa por uma outra área. Se a gente não tirar 90%, a gente fica naquela área até morrer. E qual área você foi melhor? Ou até pedir as contas, entendeu? E qual área você foi melhor? Porque o McDonald's, ele trabalha assim, ele vem de baixo pra cima. O padrão dele é esse, entendeu? Isso, exatamente. De mostrar pras pessoas que elas vêm de baixo pra cima. E muitos, assim, desistem no caminho, né? Não querem mais, assim, ficar. Porque lá você rala mesmo. Lá você, sabe? Lá você, o que você nunca fez na sua vida, lá você faz. Ai, adorei isso. Você sabe que isso, existe algo que você tem que seguir a sua vida inteira. Porque as pessoas não perdem nada. Elas desistem. Elas deixam de ganhar. É verdade. Todo mundo... O que foi, amado? Não é verdade? Mas, ó, é a questão... Deixa eu te falar uma coisa. Porque também vai da pessoa, né? Tem gente que já nasce com o espírito da vagabundice. Isso vai de espírito de luta, de guerra, entendeu? Se a pessoa tem vontade de guerrear, correr atrás do sonho dela, ela consegue. Independente se vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você conhece a história do McDonald's? Se vai sujar... Eu não. Não. Vou contar pra vocês a história do McDonald's. Ela quer muito que o filho estude. Certo. Não é? Ela quer que o filho tenha um emprego público. Se você tiver um emprego... Como é que chama emprego público? Concursos. Concursar. Como é que é o nome? Funcionário público. Funcionário público. O sonho da mãe desses caras era sempre ser um funcionário público. E aí, não. Nós vamos abandonar, nós vamos descobrir um negócio aqui que é um sanduíche e tal. Vamos ganhar dinheiro. Nós vamos fazer o... Aí começaram com uma lojinha pequena e foi aumentando. E aí o McDonald's já era esse grande sucesso no mundo inteiro. Tinha loja no mundo inteiro. Aí foram entrevistar a velhinha. A mãe. Você, que é mãe dos caras do McDonald's. Ela falou... Você sabe que eu gostaria mesmo que eles tivessem um emprego seguro, que eles fossem funcionários no público. Você jura que a velha falou isso? É. Não é graça nenhuma essa história. Inclusive... Não é chata. Não é, mas é uma história tonta, né? Você vê que a... Pensei que não era melhor. A burrice... Eu sei que ela ia triplicar o faturamento do McDonald's. Não, não. A velha ficou brava. Falou, não, pô. Bacana que eles terem uma rede de sanduíches e tal. Mas eu queria que eles tivessem um emprego mais estável. Uma coisa assim. Não, e uma coisa legal, Emílio, eu vou te falar. O McDonald's é uma empresa diferente das outras. Ele abre as portas para as pessoas diferentes. Sim. Mas o McDonald's... Recebi. Não é melhor que o Burger King. Bom... Infelizmente, não. Não, deixa eu comer. Você quer que eu te fale uma coisa séria? Não tem onion rings. O McDonald's, ele é uma marca infantil. Como uma marca infantil? É, porque o McDonald's, ele já ganhou até as crianças, entendeu? Então é difícil escolher o Burger King, porque o McDonald's sempre está em cima. Mas que tipo de... E vou dizer uma coisa para você. O McDonald's é grelhado, é melhor. E tem... E o melhor sanduíche é do Joaquim's. Adoro, ele está aí, Emílio. Pós-balada é uma maravilha. Pós-balada é uma maravilha. Pós-balada é uma maravilha, né, irmão? Aí não dá, né? Porque você sai da balada e aí você pede um X-B com maionese à parte. Egg, egg. Que mais bacon, egg, maionese à parte. Tem 12 mil calorias em um só sanduíche. Uma coisa de Deus. Tem mais caloria naquele sanduíche do que numa feijoada completa. O sanduíche ela faz. Ah, tem mais caloria. Tem mesmo. Não entendeu? Quando você não pega ninguém na noite, vai no Joaquim's e se mata. É assim mesmo. É sensacional. Ó, Xuxete. Fala, Emílio. Você fez uma música? Você canta lá no Mac? O que você canta lá para os clientes? Bom, eu... Não, assim... Por exemplo, você vai atender a Amanda. Vai, vamos lá. A Amanda foi lá para comprar. Oi, eu quero um Mac Duplo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tem todo o procedimento. Tudo bem. Eu quero um Mac Duplo. Você não gostaria de um delicioso Big Taste? Não. Gostoso, molho de churrasco, envolvente, com uma batatinha. Vai ficar muito gostoso o seu dia. Não, não. Eu só quero um Mac Duplo, um suco de maracujá médio e uma batata grande. Você não quer levar um Mac Flurry delicioso, de chocolate, avumaltine? Isso vai ficar assim, com sabor assim, derretido? Mas ele vai lá sim. Claro. Não, com a minha voz. Já te fez rir. Esse é o negócio. Já te fez rir, pô. Não, claro que não. Tem uniforme e tudo. Inclusive, a gente vai voltar a trabalhar, entendeu? Eu tô aqui só curtindo um tempinho, entendeu? Daqui a pouco eu vou voltar a trabalhar. E diz que você tá fazendo muito sucesso agora no Mac. Você tira a foto. Até autógrafo eu tô dando. Sério? Sério. Verdade, eu tô dando autógrafo. Na nota fiscal do Mac. Mas o gerente não tem jeito de você... Não, não. Eles vêm com papel e caneta. Dá autógrafo pra mim que eu te vi no pânico. Aí eu vou lá e dou. O pessoal do objetivo e tudo. Ó, nós vamos fazer um negócio lá que a gente não gosta. Nós temos a nossa... O McDonald's faz aquele Mac Feliz, Mac Dia. Mac Dia Feliz. É bem legal. No dia que for o Mac Dia... Mac Dia Feliz. Aí você vai de Xuxete... Eu faço a apresentação lá no Mac Dia Feliz. E todos nós... Você faz lá? Faz. Aí eles deixam você de Xuxete. Convido bandas, convido grupinhos de crianças que se apresentam lá.